Muita gente que condena o pecador, especialmente líderes, por uma espécie de inveja do pecado. Veja só, muitas pessoas quando falam assim, eu era traficante, alguém dando testemunho. Ah, o cara dá o testemunho, que eu matei tantas pessoas, eu fiquei preso, eu fiz a igreja. Glória a Deus, eu era do tráfico, glória a Jesus, tal, eu me converti e falo língua estranha, tal, aquela coisa toda, uma alegria total. Se uma pessoa que mata um monte de gente e se arrepende, é realmente um motivo de alegria para o povo de Deus. Agora, por que um outro tipo de pecado qualquer, a pessoa vai condenar e vai execrar e vai querer quase que acabar com o nome da outra pessoa? Está o quê? Está com inveja? Porque ele pecou de um tipo de pecado que você gostaria de pecar e não faz? É alguma coisa que você tem vontade de fazer e não fez porque não teve coragem ou porque não teve oportunidade? Porque, na verdade, as pessoas só sabem o quanto elas foram tentadas, elas são expostas ao pecado. Não adianta falar assim, eu não pequei, onde é que você vive? Não arredoma. Lutou contra quê? Então, quer dizer, na verdade, muita gente ataca, nunca, nós éramos, a Bíblia fala, como o pastor falou, é misericórdia, o pecador tem que ser tratado com misericórdia, com amor, porque pecar é horrível, contrariar a Deus é horrível, o sentimento de culpa, o sentimento de amargura pelo pecado, ele é tremendo, ele destrói psicologicamente uma pessoa, a pessoa que serve a Deus e peca, ela sofre profundamente, é um sofrimento horrível. Então, não cabe a nós pisarmos, fazermos o papel do diabo, que é a acusação, destruir o que sobrou daquela pessoa. Cabe a nós, se nós amamos a Deus e se nós somos cristãos, estender o nosso braço com a pequena força que nós temos, naquele momento, ajudar a pessoa a sustentar e dizer a ela, o Senhor Jesus te ama, se você se arrependeu, o Senhor Jesus te perdoa, o Senhor Jesus te espera, não pode a gente pisar e cumprir o papel de Satanás, que é acabar de destruir aquela pessoa. Então, se alguém anda, se nós tivermos a tentação de falar mal de alguém que pecou, fujamos dela, porque esse é o papel de Satanás, quem faz isso é o diabo, e eu vou ficar disputando com o próprio diabo o papel de acusar alguém, nós também temos nossos erros e a Bruna manda nós nos examinarmos. Não adianta dizer que não tem erro não, sabe por quê? Porque mais do que qualquer pessoa, nós nos conhecemos e conhecemos as profundezas do nosso coração. Será que nós não temos nada para chegar diante de Deus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu penso isso, eu tenho vontade de fazer isso, eu não faço porque eu não tenho coragem, não tenho oportunidade, ou eu não faço porque a Tua graça me impede, eu me agarro contigo para não pecar, e você foge do pecado e você não peca, porque o Senhor te protege muitas vezes. Então, se o irmão pecou, socorre ele, sabe por quê? Porque, sei lá na frente, Deus, você facilitar e cair no buraco, pode ser essa pessoa que vai tirar você de lá.